Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Assassin's Creed Valhalla. Indo agora atrás de uma bruxa, a última bruxa das três bruxas que existem nesse jogo. Talvez existam outras, mas essas três bruxas são três bruxas irmãs e elas são muito importantes para uma coisa que eu quero fazer. Vamos lá descobrir! Apenado, como uma fúria que vi poucas vezes. Mais um cadáver mutilado. A portada veio buscar esponhos. Nossa dignidade não foi suficiente? Você volta para zombar da nossa família? Desmerecer o sacrifício do meu pai? Vidente doida, não tenho rixa com você. Qual rei traidor enviou você? Foi o Edmund? Vergrat? Ele? Não sigo ordens de nenhum rei. Nem vou me culpar a você. Você ou não vai para trás vai ser esboada com os outros. Vou te extraçanhar! Sônia! Você foi bem, guerreira. Durou bastante. Mas agora não vou me segurar. Se tiver que tomar seus olhos, o farei. Eu venho! Com licença! Não adianta! Se tiver que tomar seu tiro. Eu venho! Ei! Eu venho! Eu venho! Eu venho! Eu venho! Eu venho! Eu venho! Que o Espírito de Adormento descanse. E matei a filha de Lerion, que eles chamam Lerion aqui, e a filha é Goneryl. Então, eu já matei aqui outras duas bruxas que eu mostrei pra vocês. A princípio, eu até me assustei a primeira vez que eu encontrei uma pessoa morta aí, de um jeito muito estranho. Parece que a pessoa tá ressecada, sem seus fluidos ali dentro. Aliás, quando eu chego aqui, Eivor fala que tá sentindo o cheiro de turfa queimada. Turfa queimada? Como que eu vou explicar o que é turfa queimada? É uma matéria orgânica, que ela vai se acumulando, e com o tempo, por causa de pressão, calor, etc. Essa matéria orgânica, ela vai enriquecer em carbono. Então, ela vai se transformando. Quanto mais carbono, melhor pra você queimar, como o carvão que você usa aí. Então, você tem turfa, você tem lenrito, você tem ulha, você tem antracito, que são matérias ricas em carbono. Do caso dessas que eu falei, a turfa é a mais pobre em carbono. Aí é a pior pra você queimar, que é a que fornece menos energia. Mas é o que tava disponível, é o que a mulher tava usando aí. Bom, então, eu já tinha encontrado outras duas bruxas, mostrei pra vocês, tava andando por aí pela Inglaterra, de repente, vejo um corpo lá. Quando eu interajo com o corpo, o corpo dessa maneira que vocês viram, deformado e tal. Quando eu interajo com o corpo, aí aparece uma bruxa. E aí, quando eu consigo derrotar a bruxa, eu fico com a espada da bruxa. Então, vocês viram aí a bruxa que apareceu, no caso, Goneril. Goneril, as outras duas que aparecem, é Goneril, é Cordélia e a outra, esqueci o nome, Regan, se eu não me engano. Esses três nomes que aparecem aí. Essas três bruxas, que são três irmãs, elas vêm de uma peça de William Shakespeare. Olha só como Assassin's Creed é cultura. Ah, não brinca, quem não sabe disso? Assassin's Creed é cultura do início ao fim, né? Então, nós temos a história de três filhas. Essa filha aí que eu matei agora, Goneril, é a mais velha e é a mais lazarenta das três filhas. Elas querem tirar o pai do poder, matar o pai, tirar o pai do poder, pra ficar com o trono do pai. Então, tem uma história de William Shakespeare, que inclusive a história se passa na Inglaterra. Claro, William Shakespeare, né? Uma história que se passa na Inglaterra. Então, a gente tá vendo aqui no final uma história relacionada com Shakespeare. Bacana! Bom, matei as três bruxas. O que eu faço com essas três bruxas? Agora eu venho pra cá. Vou mostrar aqui, tô mostrando aqui tudo pra vocês, o caminho certinho, onde você tem que ir. Você vem pra cá. Eu já tinha vindo aqui, olha aí, falando do conde Lerion, que eles chamam aqui. Na peça de Shakespeare é Lear, se eu não me engano. O nome do rei, o rei da Grã-Bretanha, chamado Lear. E aí ele tem as suas filhas, Regan, Cordela e Goneril. Então, matando as três bruxas, pegando cada uma das espadas das três bruxas, eu trago pra cá. Eu já tinha vindo aqui anteriormente, onde eu encontrei uma espada. Uma espada... Uma espada não. Onde eu encontrei uma estátua. Olha aí, conde Lerion falando de novo. Então você encontra aqui uma estátua. Uma estátua com três fendas. Cada uma das fendas é pra uma espada. Colocando as três espadas. As três espadas devem funcionar como uma chave. E aí eu devo conseguir, que faz tempo, né? Muito tempo no jogo que eu quero conseguir esse artefato aqui, dourado, e não consigo. A adaga que ganhei da Mulher do Pântano deve encaixar aqui. Tenho a adaga da Mulher do Pântano. Talvez encaixe. A lâmina que peguei da Mulher do Rochedo pode caber. A lâmina que peguei da Mulher do Pântano. A lâmina que peguei da Mulher. A fortuna de um rei, protegida por suas filhas volúveis. E valeu a pena essa odisseia, hein? Consegui aqui o elmo de Thor. Olha só, tem a armadura de Thor completa. Eu já tenho a parte do peitoral, da armadura. Nem lembro se eu tenho mais... Tenho outras partes, com certeza. Porque eu consegui uma parte com cada filha. Então, três partes com cada uma das filhas. Mas essa parte aqui, tá faltando uma parte da armadura de Thor. Eu tenho que ver depois quantas partes eu tenho da armadura de Thor. Então vale a pena conhecer essa peça de Shakespeare. Porque o drama da peça do rei Lear é o seguinte. O rei Lear, ele é um rei, né? Como é dito, ele é um rei... Um rei bretão. Um rei do Reino Unido, podemos chamar assim. E o drama dele é que ele tem três filhas. Ele tem três filhas mulheres. Então ele não tem um herdeiro pro trono. Porque ele, apesar de ter três filhas, ele não tem um filho homem. Ele só tem filhas mulheres. Então, precisa disso. Fala, ai, que sociedade, é machista e tal, não sei o que, bababá. A questão do homem e mulher no passado estava muito relacionado à força, né? Então, por normalmente o homem ser mais forte, as pessoas respeitavam mais o homem. Ainda mais um príncipe. Que ele é treinado, sempre anda com a espada. eu não sei vocês, mas eu respeito muito uma pessoa que anda com uma espada, eu não sei vocês, então tinha muito essa relação, né, do poder, de entender essa, a masculinidade relacionada com poder, que obviamente é relacionada, esse poder de força, obviamente existe essa relação, hoje, felizmente ou infelizmente, sei lá, a gente não precisa mais disso, né, não precisa mais tanto dessa conquista pela força, pelo menos a força individual ou a força de grupos, pior que acontece, né, eu tô vivendo aqui no mundo imaginário, pior que isso tudo acontece até hoje, mas tem o drama dessa história que é isso, você tem um rei, que ele tem um vasto reino, ele não tem um herdeiro, um herdeiro homem, então ele testa as suas filhas, ele divide o seu reino ainda em vida, pra essas filhas cuidar, pra ele testar as filhas, e as filhas também agem contra ele, principalmente Goneril, que é a filha mais velha, e a mais lazarenta, que ela é casada também com, acho que é um conde da Escócia, uma coisa assim, só que ela tem um amante, é legal, uma história legal, vale a pena conhecer, as histórias de Shakespeare são boas, né, tem várias histórias muito boas, a mais conhecida é Romeo e Julieta, que eu nem gosto tanto, dadas as obras de Shakespeare, Romeo e Julieta, que é a mais conhecida, pra falar a verdade, eu nem gosto tanto, mas, tudo bem, bom, vamos continuar agora, pra missão, que é o que eu iniciei, a missão do olho de Odin, a missão, o olho que tudo vê, eu iniciei essa missão, essa missão aí veio pra uma DLC, parece até relacionada com a... a... a DLC... Dan of Ragnarok, mas não é, tá, em tese, você não precisa ter a DLC Dan of Ragnarok, pra encontrar isso aqui, que eu estou procurando, então isso é uma... uma maluca lá que apareceu, isso veio de uma DLC, se eu não me engano, gratuita, que eu encontrei... encontrei uma porta, a porta de freia, sob as pedras, isso quando caiu um meteoro, eu mostrei isso pra vocês, eu tava simplesmente andando, jogando e tal, tava gravando, tava andando, e aí cai um meteoro, o meteoro cai, quebra lá uma... uma rocha, e sob a rocha aparece uma porta, a porta de freia, eu fui até a porta de freia, e aí eu precisei conseguir... se eu não me engano... precisei conseguir umas medalhas, pra continuar a missão, consegui as medalhas, voltei a falar com a mulher, ela me deu o olho de Odin, agora eu tenho que procurar outra coisa, vamos ver se eu descubro até onde vai me levar essa história aí, que começou lá atrás, do meteoro, coisa que aconteceu também no Assassin's Creed e no Origins, no Assassin's Creed Origins, que se passa no Antigo Egito, também tem um momento que você tá andando, eu acho muito legal essas DLCs, era uma DLC gratuita também, que vem no Assassin's Creed Origins, e aí eles colocam umas coisas inusitadas no jogo, então se eu não me engano, era algo assim também, você tava andando no jogo, e felizmente eu estava gravando também, você tava andando no jogo, de repente, cai um meteoro, do nada cai um meteoro, cai próximo a você, você vai ver o que que é o meteoro, e aí no caso do Assassin's Creed Origins, é uma DLC do Final Fantasy, se eu não me engano, que é bem legal, tá? Mostrei esse vídeo, esse vídeo tá aqui no canal, se você gosta de Assassin's Creed, tem série aqui completa de Assassin's Creed Valhalla, esse aqui, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Syndicate, entre outros, não falta, Assassin's Creed aqui, já fiz vídeo de todos, desde o primeiro, já fiz vídeo de todos, só dei esse salto, porque eu estou com o meu traje aí no nível divino, eu coloquei esse traje no nível divino, então eu posso cair da altura que for, que eu acho que eu não morro, eu acho que eu sou imortal, pelo menos quanto a queda aí, ué, que estranho, era pra ter alguma coisa aqui, que não estou achando, né? Alguma coisa era pra ter por aqui, vamos investigar pra ver se eu acho alguma coisa aí, mas muito legal o jogo, vale muito a pena, já aproveita pra deixar o seu like no vídeo, eita, aí tá azul aí, ó, dentro da montanha tá azul, tem que ter uma porta, né? Tem aí, que estranho, né? Era pra ser possível entrar por algum lugar, tinha que ter uma caverna, nem que seja uma caverna submarina, subaquática aqui, pra eu poder, talvez, passar por baixo, porque o que eu quero é, como aconteceu com o meteoro, quando caiu e revelou uma porta dentro da montanha, talvez seja o mesmo aqui, talvez tenha outra porta dentro da montanha, só que agora eu tenho o olho de Odin, e uma música vai ser cantada aí, pra direcionar pra onde eu quero ir. Talvez a entrada seja por ali, onde eu marquei, muito estranho isso aqui, hein? Ah, ó lá, tem esses explosivos aqui, em tese deveria servir pra eu explodir, pra eu explodir alguma coisa, né? Então já aproveita aí, deixa o seu like no vídeo, hein? Não esqueça, clica no gostei, inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando, eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras, nenhuma entrada submersa. Quer falar comigo? Deixa seu comentário. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal, então deixa o seu comentário aí, falando bem, não xingando, né? Deixa o seu comentário aí, falando bem do vídeo, ou deixando sua opinião, seu comentário, o que você quiser. Bom, quem me acompanha sabe que eu adoro mitologias, mitologia nórdica, egípcia, greco-romana, hindu, indígena, etc. Eu, particularmente, gosto muito de mitologias. E é legal a gente ver a compreensão, os comparativos que tem entre as mitologias, tem muitas coisas semelhantes, muitas coisas que a gente percebe das sociedades antigas, que eram muito parecidas com as nossas sociedades também. Olha aqui, uma bendita entrada, deve ser por aqui, né? Deve ser por aqui. Quando a gente pega a estrutura dos deuses, diferente do cristianismo, que você tem um único deus, você tem meio que uma família de deuses em muitas mitologias. Então, no caso da mitologia greco-romana, você tem Zeus, Zeus que é o deus dos deuses, né? O senhor dos deuses. No caso da mitologia nórdica, você tem Odin, Odin, o pai de todos também, o maior dos deuses e tal. Tem as suas similaridades. Odin e Zeus, assim como Zeus e Deus, também tem as suas similaridades. Inclusive a estética. A estética que a gente tem no imaginário popular de deus, de um homem mais velho, de barba e tal, é a imagem que se tem de Zeus. Que se copiou essa imagem de Zeus, do imagem que se tirou, né? Não que se tirou, que se copiou, mas era uma imagem que já estava no imaginário das pessoas. E automaticamente ela acaba sendo transportada para uma nova religião quando ela aparece. Mas são duas divindades muito similares. E você tem uma coisa curiosa, que a gente fala muito de Henry Ford, século XIX, né? Que fez a linha de produção, a especialização do trabalho. Só que a especialização do trabalho já existe há milhares de anos. A gente percebe isso com os deuses. Os deuses são especializados. Não tem cada deus fazendo tudo o que quer. Então você tem o deus do trovão, o deus do fogo, o deus da família. Olha, os deuses são especializados. Você tem as especialidades dos deuses. Isso é muito legal também. E você tem muita semelhança, né? Se você pegar a mitologia grego-romana e nórdica, você tem muita semelhança. Você tem um deus mais velho, deus de todos ou pai de todos. Cada um com a sua esposa. Zeus com Hera. E Odin com Friga, né? Hera, que é a deusa dos casamentos. Friga, que é a mãe de Thor, também tem essa relação com família, com fertilidade, etc. Você tem muitas similaridades. Por exemplo, na mitologia grego-romana você tem a terra como uma divindade, que no caso é Gaia. Na mitologia nórdica você tem Yorde. Yorde também é a personificação da terra. Você tem, sei lá, cada um desses deuses tem um filho, inclusive mais famoso do que ele. Então Zeus tem Hércules. Odin tem Thor. Dois deuses representados, que representam o absurdo da força física. Demorei, mas achei. É a música de Hilderan. Ela fica mais alta conforme me aproximo do objeto. E a música de Hilderan. Estou vendo que não consegue abrir uma simples porta. Sua pedra cantora me diz que tem algo lá dentro. Mas a porta nem se mexe. Você ainda tem o amuleto da Freya? Você me enche com tantas joias. Talvez tenha enganado Freya. Mas sua força não é páreo para Odin. Você quer dizer que eu preciso continuar treinando? Novos santuários de Rugarheim te aguardam. Se quiser, venha me visitar. Tenho mais tesouros para oferecer. Por enquanto, fique com isso. Pode ter outros brinquedos dos deuses escondidos. O que você for a vencedor? Mas vai ter que sair. E aí, você vai entrar? O que você está aqui? Não, você vai entrar. Não, você vai entrar. Eu tô achando que essa missão aqui foi feita em homenagem ao Chaves Porque a Hilderan, que deve ser o nome de Ilda na verdade Essa aí deve ser uma valquíria, essa velha aí que deve ser uma valquíria Ela tem a voz da bruxa do 61, 71 na verdade Já descontei 10 da bruxa, coitada A bruxa do 71, não tem a voz da bruxa do 71? E a música que fica tocando ali parece do episódio do Chapolin com os aerolitos Que quando o aerolito voa fica Não parece? Parece uma missão aqui em homenagem ao Chaves, legal Bom, pra continuar essa missão, lembra que eu falei das medalhas que eu precisei pegar Eu já peguei 15 medalhas e vou precisar pegar um total Caraca, vou ter que pegar mais 9 medalhas Ou seja, eu pego essas medalhas numa estátua que é em homenagem às valquírias Ou seja, mais um indício de que essa lazarenta dessa Hilderan é uma valquíria Cada uma dessas estátuas eu consigo pegar no máximo 3 medalhas de bronze, prata ou ouro Eu só preciso das medalhas de bronze Então não preciso fazer a missão perfeita É um desafio Cada uma dessas estátuas no final das contas é um desafio Eu vou ter que ir pelo menos pra mais 3 estátuas aí Legal que ela falou de Hugerheim Hugerheim seria algo como um reino da mente A gente fala de vários reinos aqui no jogo Temos esse reino da mente aí que foi referido aqui também Bom, legal Vou poder continuar essa missão, não vai dar pra continuar hoje Então olha só que curioso, né? Como você tem uma estrutura muito semelhante na mitologia greco-romana e na mitologia nórdica Então você tem um pai, claro, uma estrutura familiar também, né? Você tem a estrutura da família Fala, ah, é a família tradicional Não, não é a família tradicional É a família possível Porque você tinha grupos de pessoas Sempre existiam grupos de pessoas Que se ajudaram Que viveram juntos E que você pode chamar esse grupo de pessoas de família A sua família é quem você quiser Não tem nada a ver com isso Só que pra você continuar com a humanidade Pra humanidade existir como existe até hoje Você precisa de um homem, de uma mulher E precisa que eles tenham filhos Qual é o problema, amiga? Por que a vidente não te responde? Eu não sei Mas sem as poções dela Minha família está arruinada A porta está trancada E não tem movimento lá dentro Melhor olhar em volta Sangue Saindo da casa Algo não está certo Borboletas Alguém perdeu muito sangue Eu carrego esta dor com graça, Freya Mas por favor Me dê um sinal Eu agradeço A sua gentileza Suas feridas são graves Não é melhor descansar na cama? Eu te levo pra casa Não é uma ferida Mas o sangue é meu Eu fiz a poção A benção de Freya Para ajudar as plantas a crescerem Hidromel de sangue Que bom Você já sabe Da minha dor brota a vida Eu peço Me ajude a ir até a clareira Os campos precisam do hidromel de sangue Tem uma camponesa na sua casa Que também precisa dele Ela está desesperada Aguardando por você Ah não Mas os meus campos Se eu fracassar A safra estará perdida Por favor Me leve a próxima pedra de sangue Vidente A dor se enrompe Mas tenho de terminar o ritual Eu poderia levá-la Até a próxima pedra de sangue Para ela terminar o ritual Ou poderia levá-la de volta Até a casa dela Onde a camponesa a aguarda Este é o local Ainda tem forças Para terminar o ritual? Sim Só preciso de repouso Depois vou fazer o cântico Espalhar hidromel de sangue Devo fazer isso sozinha Compreendo O que mais posso fazer? Você já fez o bastante E por isso eu agradeço Mas volte em alguns dias Para ver os campos prosperando Assim farei Adeus, vidente Que os deuses olhem por você Pessoa gentil Adeus Eu chamo a tia Freire Abençoado irmão de Freire E a tia eu imploro Ó Vanir Traga a fartura Onde cai meu hidromel de sangue Hidromel de sangue Hidromel tem que ser de mel Não faz nem sentido Apesar da história Do hidromel nórdico Ele é feito mesmo A partir Do sangue de um deus Que é um deus feito A partir da saliva De todos os deuses E a mulher foi embora O que estava esperando Legal Que é uma missão aqui Um mistério Que é uma missão Secundária Que a gente pode chamar Pô é um lugar até farto A mulher reclamando aí Tem fartura pra caramba Olha só Várias plantas e tal Esqueci o que eu estava falando Eu estava falando do hidromel Ah tá É do hidromel Que foi feito com a saliva Tem essa relação da saliva Com a fermentação né É Bebidas eram feitas assim Bebidas alcoólicas né Você salivava em alguma coisa Pra você fermentar aquela coisa Sei lá Pegava uma uva por exemplo Esprebia Tirava o suco da uva Você tinha ali a glicose O Me faltou a palavra agora Não é a glicose A frutose Você cuspia Você tinha ali as bactérias e tal Fermentava E transformava a frutose em álcool Então basicamente é assim Hoje você não precisa mais do cuspe Graças a Deus Você não precisa mais Vamos iniciar então Mais um Uma missãozinha Vamos desvendar Mais um mistério Eu A grande invocadora Asta Chamo por ti Minha nobre égua Simpátice Sei que é surda Mas me escute Tua alma Não acho que a égua Vai te ouvir Aquela égua Não escuta nada Então como que ele Como que meu pai fazia isso A égua sempre vinha Quando ele chamava O pai era um bom invocador de cavalo Já vou avisando Eu assumirei o lugar dele Eu A grande invocadora Asta Chamo por ti Minha nobre égua Simpátice Sei que é Mas me escute Tua alma Calma Calma Garota Vem a mim Eu decreto Se não teus ouvidos Que me ouça Minha invocação Funcionou Sua égua está meio agitada Mas a salvo Eu Asta A grande invocadora Primeira de seu nome Agradeço Na próxima Invoque uma ponte Se meu pai estivesse vivo Ele teria orgulho de mim Não é verdade Simpátice Espera Como eu te chamei antes Vindo da fia Deve Talvez a égua Tenha uma vida melhor Você Sarra Talzana Volte aqui Com a minha égua Vem Tomata Siga o vento Para Para Lazarenta A menina me enganou A menina me enganou Foi embora O cavalo não era dela Eu acabei roubando o cavalo A égua no caso Para ela A gente tem uma tendência A acreditar em crianças O ser humano Ele tem umas predisposições É muito mais fácil Por exemplo Para uma mulher Enganar alguém Do que um homem Porque a gente tem uma predisposição Para acreditar mais As mulheres Não só para acreditar mais Isso é um perigo Porque a gente viu O que aconteceu No caso do Johnny Depp No caso do Neymar E tantos outros casos Mas isso é um Existe um perigo Associado a isso aí Mas não é que a gente acredita Mais nas mulheres Porque as mulheres Mentem menos Não é por isso A gente vê muitos casos aí Talvez até menta mais As mulheres Não sei Mas é que você No geral A gente tem menos medo Da mulher Então um homem Se aproxima de você No geral Você já fica com medo A mulher não Você baixa Aguarda E você deixa A história ser contada E tal Isso é um perigo Porque uma mulher Que queira ser uma assassina É a coisa mais fácil do mundo É só a mulher Chegar para você assim Ai meu Deus Estou sendo seguida Por favor Me ajude Não sei o que Você já preocupado Já quer salvar Na hora que você olhar para o lado A mulher te dá uma facada Por exemplo É muito fácil Se uma mulher quiser matar alguém Por exemplo É uma coisa muito fácil É fácil A gente tem essa predisposição Para acreditar em mulheres Para acreditar em crianças também Acreditei na criança ali Me lasquei Me lasquei A criança Roubou a ego ali Da pessoa Confissões De um entalhador de lápide Bom Quem quiser ler Pausa o vídeo Basicamente era isso Que eu queria mostrar para vocês Eu queria continuar essa história Das famílias Das famílias divinas Nórdicas E da mitologia greco-romana Porque tem uma representação Da sociedade muito legal Que a gente Via Mil anos atrás Dois mil anos atrás Três mil anos atrás Das mitologias E continua do mesmo jeito hoje Porque ser humano É ser humano A tecnologia evolui A ciência evolui O ser humano não tanto Se duvidar Está evoluindo Também do cérebro Vem diminuindo Alguns milhares de anos E tal Não sei se está se tornando Mais eficiente Mas beleza Bom gente Continua essa história Com vocês no próximo vídeo Só para constar Eu estou com essa roupa Do leão É o manto Do cavaleiro Da távola redonda Que eu comprei Mostrei para vocês Comprei do reda Lá se eu não me engano Então tem aí Esse leão E tal É do rei Arthur É o manto do rei Arthur No final das contas E aí o elmo do Thor Que eu consegui Olha só que bacana Legal né Bonito o elmo do Thor Gostei desse elmo do Thor Eu preciso elevar Ele está ainda no nível prata Vou ter que gastar tungstênio Para jogar para o nível ouro E posso jogar para o nível divino Se eu conseguir platina Preciso de platina para isso Bom Então é isso aí meus amigos Valeu pelo like Compartilhe esse vídeo Apresente o trabalho do canal Para os seus amigos Para eu poder trazer mais vídeos E mais jogos para vocês Hoje vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu galera Até mais Fui